Isso aí! Pega essa galinha aí! Vamos da vez, meu! Pega essa galinha aí, cara! Pega antes que usei a levante ligeiro! Pega o pinto antes que usei a levante ligeiro! Pega o pinto antes que usei a levante ligeiro! Vai da vez! Pega, vamos levar pro Eduardo! Vamos levar pro seco! Pega esse pinto e vamos levar pro seco! Tem que pegar antes que usei a levante! Pega, pega, pega! Pega o pato lá! Pega, te gruda isso aí, rapaz! Te atira desse bicho aí! Pega esse bicho aí, rapaz! Cagão! Vamos da vez! Pega, pega, pega! Te gruda! Você gruda? Você gruda, cagão? Tá com medo? Vai ficar rodeando? Vai ficar rodeando? Vai ficar rodeando e não vai pegar nada aí! Nem um pinto pequeno não vai conseguir pegar! Desse jeito! Como é que tu vai pegar uma galinha pro Eduardo desse jeito, cara? Vai! 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 Pega! Pega! E aí E aí E aí Obrigado.